A CIDADE NO BRASIL FUTE IN DANCE A CIDADE NO BRASIL 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 Forte in dance, não é? As vossas idades variam entre... Os 15 e neste momento os 53 Boa! Quem é que tem 53 aí? Mãe, levanta a mão Está ali escondida Para não ser vista Temos várias idades, várias gerações No mesmo grupo De momento temos mães e filhas Por exemplo, a minha mãe está cá Já passaram por aqui irmãs, primas, cunhadas Portanto, a bem dizer Nós somos uma grande família Somos um grupo que se dá bem Eu caracterizava este grupo Como um grupo cheio de mulheres de força E a malinha é para quê? É linda suda Não... Faz parte da coreografia É o nosso acessório Qual é o vosso estilo de dança? Nós dançamos O que quiser Contemporâneo Jaze O caminho criativo da nossa professora Originar Nós executamos dentro dos possíveis Mas sempre com muita paixão E com muito gosto Não estamos habituadas às câmeras de tudo Mas não nos vamos deixar atrapalhar A contas com o bem que tu me fazes A contas com o mal porque passei Com tantas guerras que travei Já não sei fazer as pazes São flores aos milhões entre ruínas Meu peito feito campo de batalha Cada alvorada que me ensina Mas hoje vem pó que o vento espalha Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porquê? Não sei Porquê? Não sei Porquê? Não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que eu devia perceber Porquê? Não sei Porquê? Não sei Quantos são lindas? Pesias por fazer tantas perguntas Na volta das respostas que eu trazia Quantas promessas eu faria Se as cumprisse todas juntas Não largues esta mão no turvelinho Pois falta sempre pouco para chegar Ai! Eu não meti o barco ao mar Para ficar pelo caminho Cá dentro inquietação, inquietação Ai! É só inquietação, inquietação Porquê? Não sei Mas sei Que não sei ainda Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer Qualquer coisa que eu devia resolver Porquê? Não sei Mas sei Que essa coisa É que é linda Olha, a vossa atuação foi muito agradável O tema é feliz E portanto aquilo que vocês fizeram foi bem feito Parabéns Obrigada Há quanto tempo é que fazem esta coreografia específica? Esta coreografia do ano 2020 Estreámo-la mesmo antes do primeiro confinamento E desde então Com a falta de treinos Com cancelamento de espetáculos Ok Não conseguimos apresentar tantas vezes como gostaríamos Mas viemos aqui mostrar Respondeste à minha pergunta O que eu senti foi Tem momentos muito bons Mas tem alguns momentos Que nota-se que tem falta de rotação Notava-se que faltava Faltava ali entrosamento Faltava prática Faltava horas em palco Horas a fazer E foi isso que eu achei hoje Eu estou aqui um bocado na dúvida Sinceramente Eu gostei imenso de vos ver Acho a vossa escolha A coreografia está muito bem feita É bonita Vocês têm a energia no sítio certo Os vestidos ajudam muito Com as rachas até cima São super flutuantes É bonito de ver o conjunto Adorei Gostei mesmo muito Muito obrigada por terem vindo Eu acho que vocês estiveram muito bem Acho que foi praticamente tudo dito Foi um momento muito bom Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Por aquilo que te disse Eu acho que hoje é não O meu voto é sim O meu voto é sim Vocês têm dois sims e um não Precisam de três sims para passar O meu voto é sims e um não Muito obrigada Agora treina muito Treina muito Treina muito